Notícias agora de Divinópolis, pessoal, ontem a polícia militar trocou tiros na rodovia MG 050 lá na cidade de Divinópolis com um trio de criminosos suspeitos de envolvimento em um roubo de uma caminhonete no município de Perdigão. As imagens são impressionantes. Três homens em fuga foram baleados durante troca de tiros com policiais militares na rodovia MG 050 em Divinópolis na tarde desta quarta-feira. Motoristas que passavam pela rodovia gravaram vídeos com trechos da movimentação policial no local. Segundo a polícia militar, o trio é suspeito de envolvimento em roubo de uma caminhonete no município de Perdigão. Mas por conta do dispositivo de corta-corrente, a caminhonete travou e foi abandonada. Na sequência, o trio continuou a fuga em um carro. De acordo com o tenente da polícia militar, Lucas Tadeu, a polícia montou uma operação de cerco e bloqueio e houve perseguição. Nas proximidades da comunidade do Choro, o veículo foi na direção dos policiais que atiraram. O trio continuou a fuga no carro e só foi parar ao perceber a movimentação policial próximo ao posto da polícia militar rodoviária em Divinópolis. Eles desceram do veículo para fugir e houve a troca de tiros. Eles continuaram a fuga, inclusive fazendo manobras muito arriscadas na rodovia, colocando vida de terceiros em risco. E aí foi acionado novamente o apoio aqui pela PRV, Polícia Rodoviária, para fazer o cerco aqui. Chegando aqui, eles desembarcaram do veículo e efetuaram disparos contra os militares. Nesse momento, para revidar a injusta agressão e resguardar a vida desses militares, foi necessária a utilização das armas de fogo e foram realizados disparos pelos militares. Os disparos foram proporcionais aos disparos efetuados pelos criminosos. Foi uma ação proporcional da polícia militar para evitar, inclusive foi numa rodovia, para evitar que terceiros fossem feridos nessa troca de tiros. O trio foi baleado e levado para a unidade de pronto atendimento de Divinópolis. Posteriormente, um deles foi levado para a sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus.